Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como você pode arrumar a sua estante e dar uma atualizada assim como eu fiz. Se você assistiu o último book haul de 2019, você viu que a estante estava, tipo, muito cheia, abarrotada, e não estava dando um pio ali dentro da estante, porque senão a estante ia explodir. E acabou que a quantidade de livros que eu acabei juntando aqui, até, tipo, abril desse ano, já esgotou o meu espaço na estante. Tinha esgotado, né, porque agora eu dei uma mudada. Então, eu tive que realmente atualizar isso aqui, e é basicamente o que eu fiz. Então, basicamente, nesse vídeo eu vou dar cinco dicas de como você também pode atualizar a sua estante se você, né, também não tem mais espaço. E antes da gente começar, eu só vou fazer um aviso aqui, porque se você também gosta de book haul de 2019, se no caso você assistiu o desse ano, já ficou desatualizado, porque nem a gente mudou tudo. Então, lá no Instagram eu vou fazer o book haul de 2019 exclusivo por lá, e vou deixar nos destaques também, se você estiver assistindo esse vídeo, num futuro em que os stories tiverem sumido. Então, lá eu vou dar detalhe por detalhe de como foi que eu arrumei, ou como que tá tudo organizado agora, porque eu mudei completamente a organização. A primeira dica, na verdade, é a dica zero, é basicamente se desfaça dos livros que você não quer mais. Na minha estante, eu tinha muitos livros que ou eu tinha lido e não tinha gostado, ou que eu tinha gostado, mas que, sei lá, não fazia muita diferença. Outros livros que eu até nunca tinha lido e também não queria ler. Pegue esses livros que você não quer mais e passa pra frente, porque você pode não ter gostado do livro, mas outra pessoa pode gostar, né, o autor escreveu o livro pra justamente ele ser lido. Então, não faz sentido você guardar ele pra você e ficar ali, trancafiado dentro da sua estante. Então, vamos pra primeira dica, que é basicamente, coloque na sua estante apenas o que você já leu. Usando a minha estante como exemplo, eu só coloquei aqui os livros que eu realmente gostei e os livros que eu já li. Tirando, lógico, as séries de livros que, tipo, você compra o box e vem todos eles juntos e ainda não termina de ler, mas não faz sentido separar um box. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Enquanto, aqui na minha frente, eu tenho uma cabeceira que eu coloquei todos os livros que eu ainda não li e que eu quero ler. E meio que uma dica dentro disso é que, quando você separa os livros que você já leu dos que você ainda não leu, essa pilha de livro vai aumentando e você começa a se sentir culpado por ter um monte de livro que você ainda não leu. Então, isso já serve como um freio pra você parar de comprar livro novo. Mas se você não tiver uma cabeceira ou uma segunda estante pra colocar os livros que você ainda não leu, você pode também criar, talvez, um nicho dentro da sua estante de livros lidos pra ser o nicho de livros que ainda não li. Porque assim você fica mais visual realmente e também dá a mesma ideia. A segunda dica é, de fato, o como que você pode organizar os seus livros e distribuí-los dentro da estante. Eu organizo, principalmente, com os grandes assuntos de livros que eu tenho. Eu tenho muito livro de ficção científica e de distopia em geral. Então, eu dividi eles mais ou menos em subsetores, digamos assim. Eu coloquei aqui em cima apenas os livros de magia, que falam sobre magia e superpoderes. Embaixo tem os livros todos de ficção científica. Tem uma parte que só é sobre livros de romance. Então, você consegue dividir isso de uma forma que fique visual até pra pessoa que vai chegar na sua casa e vai querer ler um livro emprestado ou que vai só querer olhar e vai ver que tem um padrão ali que você tá seguindo. A terceira dica é o como você conseguir mais espaço, além de, claro, você, né, doar os livros que você não precisa mais do que você não quer. E essa dica é um pouco polêmica, porque eu já vi na internet, algumas outras pessoas já me comentaram, que não é muito legal colocar os livros deitados como eu fiz. Mas, vida que segue. Se você for reparar, os livros que estão deitados, eles conseguem ter menos espaço do que se eles estivessem em pé. Porque a estante pra cima, ela é maior do que um livro normal. Se você for pegar a pilha de livros que tá deitada e colocar elas em pé, você vai ver que vai ocupar muito mais espaço do que, de fato, ela tá ocupando nesse momento. E o que eu fiz pra tentar amenizar esse problema da pressão dos livros embaixo é colocar os livros todos do mesmo tamanho. E, conforme eu for arrumando a minha estante, eu vou meio que mudando a ordem dos livros. A quarta dica que eu também coloquei em prática aqui nessa estante é que, se você for ver, ali na parte de Harry Potter, eu coloquei o box de Harry Potter em cima de um outro livro que também é de Harry Potter. Então, você aproveita a dica anterior de colocar os livros deitados e colocar mais livros em pé em cima. Assim, fica literalmente tudo no mesmo localzinho. E você economiza espaço e ainda deixa todos os livros da mesma série juntinhos ali. Uma outra dica de como você também pode organizar a sua estante é colocar os livros pelo mesmo tamanho. Se você for reparar, as editoras variam bastante o tamanho do livro. Então, se você colocar um livro muito grande do lado de um livro muito pequeno, esteticamente vai ficar estranho. Se você não liga pra isso, ok, faça do seu jeito, coloca do jeito que você quiser. Eu me incomodo um pouquinho com isso, então eu costumo colocar os livros que têm o mesmo tamanho bem próximos um do outro. Então, a primeira separação que eu faço é colocar os livros que têm o mesmo tema juntos e depois eu organizo eles por tamanho. Então, se você for reparar, meio que vai diminuindo e depois vai aumentando de novo, diminuindo e aumentando, porque infelizmente os livros não têm o mesmo tamanho. A sexta dica é separar os livros por cor. E isso já me incomoda muito. Mesmo eu querendo muito fazer isso um dia, aí entra a coisa que é o que me incomoda, porque você vai ter que separar os livros das suas séries. Como, por exemplo, os Jogos Vorazes, que têm um livro vermelho, um livro preto e um livro azul. Ou seja, a série que, na minha cabeça, tem que ficar todo mundo ali unido junto, ela vai se separar. Nesse caso, a estante teria que ser dividida prioritariamente por cor e pelos tons dos livros e não pelos assuntos, como é o caso que eu estou fazendo agora. Então, isso me incomoda um pouco, mas eu acho bonito. Então, vou deixar aqui uns exemplos de como isso pode ficar legal na sua estante. Uma outra ideia que também você pode fazer nos seus livros é separar por autor. Eu tenho muitos livros da Agatha Christie e também do Rafael Montes, então eu tenho uma parte aqui que é só deles. E você pode fazer isso também com qualquer autor, mesmo que você tenha, sei lá, dois livros deles. Se o autor publicar livros do mesmo tema, é melhor ainda, mas não é sempre que isso acontece, então o que eu tento fazer sempre é colocar eles o mais próximo possível. Mas, nesse caso, na nova organização que eu fiz, alguns autores ficaram separados, como é o caso da Victoria Schwab, que ela tem um livro de magia e também um livro de meio que um futuro distópico. Então, ficou uma parte aqui e uma outra parte aqui. Uma outra dica que você também pode usar para organizar sua estante é colocar os livros o máximo possível lá na parede, porque assim você vai ter espaço para colocar os seus objetos aqui na parte da frente. O problema disso é que acumula muita poeira, então se você não quiser gastar muito tempo limpando a sua estante, você pode chegar os livros o máximo para frente, e aí você vai ter menos poeira ainda para limpar. No caso, vai ter poeira na parte de trás, é lógico, porque o mundo acontece, mas visualmente não vai ficar tanto. E se a sua estante for pequena e você não conseguir colocar coisas na parte da frente, você pode fazer o como que eu fiz ali, que é deitar alguns livros, não até o máximo possível, e colocar alguns objetos em cima dos próprios livros. Assim você vai conseguir dar uma quebra no visual, porque não vão ficar todos os livros no mesmo padrão em pé. Você também consegue brincar com alguma coisa e colocar em cima do livro, para ficar bonitinho visualmente. Como eu falei no início, lá no Instagram tem essa Bookshelf Tour nova e atualizada, com todos os detalhes de como que eu organizei a nova estante. E você também pode usar o meu exemplo como base aí para fazer a sua organização aí na sua casa. Então, lá eu vou dizer exatamente o como que eu organizei, quais são as regras que eu coloquei em cada livro. Então, se você quiser saber mais, é só correr lá no Instagram. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!